Música Antes de a gente começar aqui a falar de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta rápida. Quem aqui tem uma operação de e-commerce e loja física ao mesmo tempo? Levanta a mão, por favor. Nossa, que legal. Bacana. Então, está meio dividido aqui. Algumas pessoas só têm operação online e e-commerce, e outras operação online e também uma operação de loja física. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aqui. A nossa ideia hoje é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Quando a Vivi fez o convite, eu falei, ah, Vivi, vamos levar uma experiência própria nossa. Não vou levar um case do mercado. Porque talvez vocês vão se identificar com algumas coisas que nós vamos compartilhar hoje com vocês. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco como você conseguir vender mais sem você gastar muito. Às vezes você vai perceber que você tem uma força muito grande dentro da sua empresa, você tem uma pessoa ali do seu lado que ela poderia ajudar a sua operação a vender mais. E com algumas dicas que nós vamos trazer para vocês hoje aqui. Bom, então vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Diego Alves Lemos. Eu trabalho com digital há 12 anos. E como eu comecei a trabalhar com esse show? Em 2008, eu desenvolvi um site e o cliente falou assim, cara, esse site é muito legal, mas ele não aparece no Google. Aí eu fiquei, tu, tu, tu. Não aparece no Google? Em 2008. E a partir desse dia, eu decidi que eu ia sair daquela telinha preta, que eu desenvolvi a site. Eu falei, cara, eu preciso aprender como eu posiciono um site no Google. Hoje o meu foco é muito orientado ao SEO, ao Web2Store, como a gente usar o digital para você gerar vendas na sua loja física. E toda a parte de digital analytics, como que a gente consegue mensurar essa jornada desse novo consumidor que é Omnicanal. O Luiz é o nosso responsável pela parte de e-mail marketing lá na Leroy Merlin. O Luiz, ele chegou na empresa em 2005. Então, ele já está há dois anos trabalhando conosco na operação. E ele vai trazer também algumas dicas, alguns insights bem bacanas. A gente, lá na Leroy Merlin, a gente quer sair um pouco da caixa e não sair da casa, porque lá a gente fala que é a casa da sua casa. Funcionou aí agora, Luiz? Funcionou. Boa. Bom, eu sou especialista também em marketing digital, com foco em e-mail marketing. Oito anos de experiência no mercado e dois anos na Leroy Merlin. Então, vou dar algumas dicas aqui de e-mail, que é um canal que você não vai gastar muito, o custo dispara muito baixo. Então, vou dar algumas dicas para vocês hoje aqui. E quem é a Leroy Merlin? A Leroy Merlin é uma multinacional francesa. O nosso negócio é muito complexo. A gente vende tudo para a casa da pessoa. A gente vem desde o tijolo, do cimento, da areia até um lúcio de cristal. Por que ele é um negócio complexo? Porque a gente é muito especialista. Então, hoje eu estou brigando, quando eu for falar de SEO, eu estou brigando com o Magazine Luiza, com o Walmart, com o Alibaba, com o AliExpress, porque esses caras entregam um bloco de tijolo que sai da China e chega no Brasil. Então, esse cara é meu concorrente também. E qual é o nosso conceito, Leroy Merlin? Cara, como eu vou conseguir inspirar aquela pessoa a melhorar o lar dela? Ela ter o banheiro planejado do sonho dela? Como eu vou conseguir ajudar um usuário a escolher o melhor produto? Se eu tenho uma gama de 300 tipos de papel de parede, ou eu tenho 50 tipos de ar-condicionado diferentes, como eu vou conseguir ajudar esse consumidor a escolher o melhor produto? E nós temos um terceiro pilar, que é muito importante, que é como eu ajudar esse consumidor a instalar esse produto na casa dele? Se ele comprou, por exemplo, uma prateleira, como eu tenho um conteúdo relevante, simples, que possa ajudar ele a instalar esse conteúdo na casa dele? Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre esse cara chamado SEO e e-mail marketing. O nosso negócio, volto a repetir, é complexo, porque a gente vende mais de 60 mil produtos. Nós temos mais de 3 mil categorias. Hoje eu falo site e-commerce porque nem todos os produtos ainda estão disponíveis no e-commerce, então o nosso site é catálogo e-commerce ao mesmo tempo, ok? E outro é um problema, sem investimento.